Vambora, rapaziada, coisando então mais uma partida. Me mandaram coisa pra me gastar dinheiro aqui, véi, sai! Ah, mano, para. Oh, me mandaram um punko do Scott Pilgrim, mano. Tu compra mil, cara? É, louco. Não. Um punko eu penso. Nice. Pode mandar o Traware. Mano, a gameplay do Typhi, tá tipo assim... Sabe quando a gente tava vendo o Kynar no começo? Acho que tá chegando nesse nível, chegando. Pois é, cara. Você assistir o Typhi e falar, caralho, que hammer foda! É, ele realmente tá conseguindo encaixar de forma muito boa. É. A Barro agora vai tentando buscar pro Malatissé, consegue encaixar. Enquanto eu elogio o Typhi, ele tá tomando. É. A Barro na vantagem, hein, mano? Por enquanto, o Navarro tá se encaixando muito bem. Querendo ou não, a Roxy do Navarro hoje está insana, tá causando bastante dano. Fez um acompanhamento interessante por acima do Typhi. Já vai garantindo bastante dano mesmo. Já mandando pro laranja. Muita vantagem. Tenta o approach agora, consegue o recovery. Tenta o recovery novamente, acaba não encaixando. Typhi pro Dallet recovery, pro Neutral Air. E agora acaba sendo acertado pelo GP. Leva o Navarro pro vermelho. Faz o Russia Mafia, finaliza o Navarro. Mas tá muito avariado e o Navarro consegue garantir bastante dano. Pô, eu só fiz saber a origem do Russia Mafia, no caso do Icepag lá, do amigo. Do Fanto? É. Eu não sabia. Ah mano, eu assisti uma parte. Eu assisti tudo bem mais, porque eu fui obrigado. Mas tipo, tem uns bagulho que eu não sabia real. Ah mano, a maioria eu já conhecia. Ah, tu sabe de tudo então. Não, não de tudo. Essa daí do Russia Mafia eu provavelmente não sei. Ah tá. Mas a maioria do que eu vi eu já manjava. Dos Legends que tem icone lá, tu sabia? Tem o Avatar? É. Ah, isso daí eu tinha visto por conta do Brawl Wiki. Caralho, mas aí... Mas é porque eu queria estudar como é que fazia pra botar o Avatar dentro do jogo, por aí vai. Mas voltando pra partida, Type e Navarro. Maluquice. Pois é cara, tá uma estoca de cada lado. Tão tentando fazer a finalização do Trollite Recovery. Que isso? O Light Reverse Recovery? O Type tá maluco. Que isso? Opa, que isso? Tá abusando da Dex. Opa, acaba tomando o Trollite. Navarro. Ih, nossa. Nossa, pelo Trollite. Ele não deu. Acaba encaixando o Scythe Scythe na turma da sequência. Type. Ele não deu panique. Pode sair de air. Navarro. O Scythe Scythe. Isso, velho. É só um a zero. Tô falando, tô falando. O Typhi é muito melhor que o Typhi? O Typhi tá escrito errado, né? O Typhi tá escrito errado, né? Se eu atingiria instantaneamente, acontece alguma reviravolta na partida... É bizarro, é bizarro. Cara, eu tô até com medo, tá ligado? Se eu jogar Rank de um dia, fale que eu sou ruim. Continue. Porque eles... Pode mudar. Usou ela no momento correto. Opa, downlight neutralware. Inclusive, você que entende de Remer, por que que o pessoal tá usando bastante essa opção de downlight neutralware ao invés de downlight sidearm? Às vezes o downlight neutralware é mais constante que o downlight gc downlight side. Entendi. Porque o gc downlight side, você tem que tá mais pra fora e o gc downlight você pode estar em qualquer lugar que pega. Opa, side light e cerdo navarro garantindo a finalização. Mas eu não sou referência pra essa resposta não, infelizmente. Quem tem que dar essa referência aí é o Seattle, por exemplo. Opa, downlight side light. Tem o downlight novamente. Opa, encaixa bem. Ele tá tentando muito essas conexões com o stage e tá... Meu Deus do céu. Cara, ele tá mandando muito bem. Se eu fosse o navarro eu tirava todos os mapas que existem em stage. É, então. Eu acho que na primeira partida ele já devia ter percebido isso. Não é possível porque ele não tenha caído em ranked contra o type, porque eu caí esse dia. Caí não, eu nem sei se era ele, mas se era... Se não era, era alguém jogando igual. Mas tipo, ele tá pegando esse mapa com o stage e tá, ó lá, fazendo essas coisas aí, ó. Double downlight. Consegue. Vai seguindo pro side light neutral air. Navarro já chega pro side air. Vai fazendo acompanhamento. Acaba sendo acertado pelo side air. Na sequência. Volta. Tenta o recovery novamente. Acaba sendo acertado. Not recovery. Tá com dificuldade. Mas garante a finalização com side heavy. Que isso. Essa partida aqui é da Navarro, né? Ele... Dominou o stage e o... Tudo. Finaliza aí. Que isso. Destruição pro lado do type aí. É. Temos então aí. Empate do set. Seguindo pra terceira partida. Um mais dois. Três. Pô, eu desafio você ler a última mensagem do chat. A penúltima mensagem do chat. Não existe downlight serve no reino do type. Antes penúltima. Antes penúltima. É. Pior que a gente não fez mesmo. Muito downlight serve. Ele fez pouco mesmo. Taifes, tá amostradinho. Não, lê essa rave, velho. Kkkkk. Que raiva. Que raiva dessa rave. Essa frase. Como aí, né? Começou de novo. Type na vantagem com a arma já. Conexões com o Nair. Navarro troca aí com o seu downlight. Tento downlight interno. Downlight. Navarro tenta dar um sig. Eu não tenho dicção pra acompanhar uma partida dessa, velho. Acreditável. Opa. Não tentou dar light. Não conseguiu encaixar ali. Tá sendo complicado. Olha, eu dar light recovery. Dá light reverse. Nossa. Isso. Dá light reverse recovery. Eu não tenho medo de se dar um sig. Que insano essa sequência do Type. E eu acho que a esse ponto de partida aqui, o Type, ele não tá nem se achando. Ele tá abusando do boneco mesmo. Essa é a gameplay dele atual. Opa. O Navarro cobra aqui. Também mostrou que não tá de brincadeira. Conseguiu garantir. Um bom rush a mafia. Hum, vai tomar agora. Não dá pra... Perder dodge na frente do Type atualmente agora. Não tá sendo bom. Não é. Não é. Se você dar um spot dodge, ele já vai te dar um Nair. Um recovery. Um face dodge there. Que isso? Um triple side light? Ele tá louco. Opa, side light. Ah, mas aí o Navarro também cobrou. Ele tentou. Navarro também quis. Tá acabando conseguindo. Ele quer mostrar a carma dele, também dá pra fazer. Que isso, cara? E finaliza ainda por cima pra melhorar a situação. Olha, GP no stage. Tá acontecendo na minha tela. Meu Deus do céu. Olha o side air. Tentou side light, não conseguiu encaixar. Olha o download recovery. Agora ele tá se achando. Agora ele tá se achando. É, agora realmente. Ele fez 40 GPs na partida já. É, olha lá. Que isso, mais um. Subiu a cabeça aqui já. Subiu a cabeça já. É, rapaziada. Agora subiu a fama. Olha o side light certo. Já vai pro troll. Se ele perder essa partida é totalmente por causa disso. Que isso? Olha o download GP. Que isso? Devolve o cara ainda pro stage? Hã? Hã? Acho que ele não voltava algo assim. Foi por isso? Voltava. Será que não voltava mesmo. Opa, olha o download. Side de heavy. Que isso, meu parceiro? Aí, aí não. Aí, não. Desumido. Não sei o que tá acontecendo nessa partida mais. Eu não sei mais. Rapaz, é outro jogo. É o Brawlhalla 2 esse aqui. É o Brawlhalla 2. Novinjine. Novinjine. O Hammer é a melhor arma do jogo. Opa, o Terror. Novinjine. Tentou side light pro Der. Opa, o lider. Sai de hera agora. Sai de hera novamente. Opa! O que é isso? Opo. 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 Cobrou no último segundo. Que isso? Meu Deus. Botou na linha, meu parceiro. É isso mesmo que a gente quer ver. Brincou na partida? Vai tomar. Agora eu quero ver essa partida aqui agora. Porque se o Type brincar de novo, acabou pra ele. É, quando fica pessoal aí que fica interessante. O que a gente quer ver aqui é sangue. É, você tá maluco. Aí, briga de downlight, side light. Tá cobrando de novo, face through. Que isso? Olha a recombra. Meu Deus, que sequência do Type garantindo bastante dano. Tá se divertindo com essa arma aí. Meu Deus, eu queria me jogar desse jeito aí. Meu sonho. Já vai voltando. Tenta o side air pra voltar. Consegue recombra. Neutral light na sequência. Down air do Navarro. Eu acho que aqui, pra ganhar, eu acho que tem que continuar do jeito que o Navarro tá fazendo mesmo. Ele não tá deixando se abalar com as conexões absurdas do Type. Ele tá jogando o jogo dele. Continuando, cara. Do começo ao fim. Sim, ele tá deixando... O Type ia fazer um terceiro downlight ali. Não sei se você percebeu. Ele tá maluco. Olha lá, downlight, side SIG. Downlight, side SIG. No GC, cara. Nem no chão, tá ligado? Downlight zero agora. Finaliza o Type. Navarro com uma desvantagemzinha, né? Mas acho que, o quê? Uns dois downlights deram aí de rocket, já recupera. Mas o Type tá deixando. Tá deixando. Que um sonho. Ó, o Type, ele tá se movendo muito rápido, cara. Ele, ele... O Navarro não consegue acompanhar. Não consegue. Tá de light pro neutral. É, acaba sendo acertado pro Nowhere finalizado. A situação tá muito complicada para o nosso menino Navarro. E o Type quer, mas que quer levar pro quinto jogo. E a gente tem que lembrar que isso aqui é jogo de elimination, rapaziada. Ele não tá brincando numa winners. Olha o downlight pro recovery. Downlight novamente, vai buscando. Recover pro downlight, side light. Ele mostra que ele pode também. Acabou sendo acertado por dois downlights na sequência e depois o side yet. Finaliza o Type. O que é isso? O que é isso? Rapaz, vou ter que narrar isso aqui em pé, mano. O negócio tá insano. Que isso, mano? Lá vai. Type contra Navarro. Quinto jogo. Tá na tela. E sim, estou narrando em pé. Vambora. Tá na tela. Começando aí. Small World Zane. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Type. Igualmente, irmão. Eu também quero. Que isso, o cara tá como? Nervoso. Eu acho que... Essa escolha de mapa pro Navarro foi boa, hein? É, então. Pô, ele é neutral, sig. Finalmente, ele puxou o mapa que a gente falou, né? Entra o side light. Acaba sendo acertado pelo Dalat Ser. Type está num ritmo totalmente agressivo. Foi pro Dalat GP. Que que é isso? Ótima conexão. Acaba sendo acertado pelo recovery. Quebra o recovery do Type. Na sequência, vai pro Dalat GP. Navarro vai seguindo. Vai buscando o máximo que ele pode. Tenta o recovery. Não conseguiu encaixar. Busca e recover novamente. Olha o Dalat Der. Na sequência. Type acaba tentando side air. Não consegue encaixar. Foi pro side air novamente. Entra o neutral light ali. Olha o side air mais uma vez. Navarro. Nossa, puniu muito bem. Side air. Ele baitou muito bem agora. Fez o GCN light pra baitar o Type. O Type caiu direitinho. É, rapaziada. O Navarro aí ainda tá na um pouquinho de vantagem. Mas acho que tá perto da finalização dele, hein. Tenta o recovery de novo o Type. Tenta o ner. Conecta. Navarro recupera o stage. Tá um der. Tentou o neutral air ali. Não conseguiu encaixar. Tenta o neutral air também aí. O Type. O Type tem que buscar um recovery. Foi o que ele conseguiu agora. Já consegue garantir a finalização. É, meu amigo. Partida interessantíssima. Partida digna de grand final. O que que é isso? Eu quero saber o que ele vai fazer. Porque tá sem stage, né. Foi pro side light. Vai buscando o down air. O Type, ele não tem conexões pra fazer com plataforma agora. E o Navarro tá se aproveitando disso. Consegue agora o side air. Vai tentando fazer a sua entrada. Acaba sendo punido pelo neutral air. Type tá muito esperto. Tenta um down air. Ótimo dodge do Navarro. Mas acaba sendo acertado pelo segundo down air. Desferido pelo Type. Na sequência, é down light there que finaliza a segunda estoque do Navarro. Vamos se encaminhando. Vantagem de Type. Navarro vai ter que correr atrás. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui pro Navarro recuperar o jogo, ele tem que fazer uma conexão com alguma siga aí. Que é muito forte da Scarlet. Pra finalizar ele cedo e não tomar muito dano. Ele tá tomando uma... Que que é isso? Ignorou totalmente as opções do Type. Deu um GP na cabeça dele e mandou ele... É isso meu parceiro. Navarro consegue garantir uma finalização importantíssima dentro do set. Tá buscando o máximo que ele pode. Agora a gente tem que usar de light there. Vai pro recovery. Na sequência de light there novamente. There de novo. Tinto near. Pega sua rockage de novo. Tá e vai. Meu Deus. Ele segurou no momento correto. Acabou pegando o da light recovery. Não converteu aí pro luxo a máfia. Vai para o Neuzic. Navarro. Vai buscando. Tento o recovery. Não conseguiu encaixar. Neutra. O Neuzic não pega. Não tem que desanar. Meu Deus. Meu Deus. Partidaça. Brincou, tomou. Navarro levou, mano. Cala dele, meus amigos. Ficou interessante. Ficou pessoal. Aí, meu parceiro. Navarro, no final. Leva melhor. Passa pra próxima fase. Gira a economia. Gira a economia. Me dá o meu dinheiro. Passa pra próxima fase. Legenda por Sônia Ruberti